Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui 5 recomendações de animes originais da Netflix pra você poder conferir. Mas Gabriel, você já fez um vídeo desse. No caso, eu fiz uma recomendação de animações originais. Tem uma diferença que eu explico num post meu no Instagram, que o link está na descrição, e no comentário fixo pra você entender um pouco melhor dessa diferença. Então eu vim trazer aqui esses animes sensacionais e, claro, não teremos spoilers, vou dar apenas aqui uma sinopse rapidinha dos animes e aí você dá uma conferida e depois volta aqui pra comentar o que acha, beleza? Disso tudo, vamo pro vídeo? O primeiro anime que eu venho trazendo aqui, eu faço questão de sempre recomendar ele. Ele é um anime maravilhoso, as pessoas ainda não conhecem ele suficientemente, que no caso é Violet Evergarden. Violet Evergarden é um anime mais de drama ali, mas ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso, as artes são sensacionais, as histórias ali, a dublagem, tudo é perfeito nesse anime. Não existe defeitos em Violet Evergarden. E nela a gente acompanha a história da Violet, que é uma ex-soldada de um exército ali, de um país fictício que tava em guerra, só que no caso ela é uma criança, ela tinha 14 anos quando ela tava nessa guerra aí, e ela acabou perdendo os braços e ela, quando acaba a guerra, ela acaba virando ali uma autômata de auto-memórias, que no caso são profissionais que escrevem cartas, né, pras pessoas que não conseguem escrever por qualquer motivo que seja. Só que assim, pra você ter esse tipo de trabalho, você tem que entender as emoções das pessoas, pra botá-las no papel ali, e a Violet raramente demonstra emoções, ela age como se ainda estivesse no exército, né, no caso ela sempre acha que tá recebendo ordens constantemente, e ela aceitou esse trabalho pra descobrir o significado da palavra eu te amo, que foram as últimas palavras que o major dela falou antes dele sumir. Então assista Violet Evergarden, é maravilhoso, vale muito a pena, é uma história sensacional ali, tem um especial da Netflix, tem ali uma temporada e também tá vindo o filme, então pode assistir sem medo. E o segundo anime dessa lista também é outro que é muito incrível, e tem uma arte bem diferente, que no caso é Devilman Crybaby. Nela a gente acompanha a história do Akira, que depois que o melhor amigo dele, o Ryu, fala que os demônios estão se juntando ali pra exterminar a humanidade, ele nem pensa duas vezes, e começa ali a cair na porrada com os demônios, ele incorpora o poder de um demônio, e ele acaba virando o Devilman, e aí ele pode usar os poderes de um demônio, mas ainda assim com a alma humana. E na verdade, esse anime aí, ele é um remake de um anime já feito nos anos 80, só que ele acaba sendo mais atualizado pela Netflix, seguindo mais fielmente o mangá, e ele é bem curtinho, e como eu falei, ele tem uma arte que de início pode incomodar, pode parecer mal desenhado, ou então muito esquisito, muito exótico, mas é bem interessante, é um anime maravilhoso, sério, de verdade, Devilman Crybaby, é facilmente um dos melhores animes aí que a Netflix já produziu, e vale muito a pena você conferir, mesmo ele só tendo uma temporada, muita gente querendo continuação, mas ele meio que já conta a história toda, então não tem muito o que dizer ali, e com certeza é algo que vale muito seu tempo. Já o terceiro anime dessa lista é o anime BNA, não confunda com Boku no Hero Academia, não é esse anime, é BNA mesmo. E nela a gente acompanha a história da Michuro, que é uma garota humana, que do nada ela é transformada em uma meia humana, né, no caso ela vira meia humana e meia animal. E aí depois que ocorre isso, a Michuro acaba fugindo e se escondendo em uma cidade especial chamado Anima City, onde só tem ali pessoas meio-humanas, meio-animais, e no caso ela acaba fazendo amizade com o meio-lobo, que coincidentemente odeia os humanos. A partir disso, a Michuro vai entendendo um pouco mais os problemas que acometem ali a sociedade dos meio-animais, né, todos os problemas sociais que eles enfrentam, ao mesmo tempo que ela tenta descobrir o que aconteceu com ela. Esse anime, ele tem uma excelente paleta de cores, ele tem uma arte bem bonitinha ali, os traços também são bem perfeitinhos, a trilha sonora é maneira, e também ele passa uma mensagem ali de desigualdade social, de contraste ali, de preconceito, que é muito importante, e também é passar de uma forma tecnicamente leve ali no anime. Então é um anime bem bacaninha de se assistir e vale a pena o seu tempo. Já o quarto e penúltimo anime dessa lista é o anime Beastars. Nele a gente acompanha ali uma história onde tem animais antropomorfizados, que no caso são animais com características humanas, tipo o Bojack Horseman. Nela a gente acompanha a jornada do Legoshi, que é um lobo cinzento ali, que ele acaba se apaixonando pela Haru, uma coelha-anã branca. E a gente vai vendo ali os problemas dessa relação. Mas que tipo de problema? É um drama tinha ali? Então, agora que vai ficar interessante. O problema, no caso, é a relação entre os animais carnívoros e herbívoros. Esses dois grupos, eles vivem em sociedade, ao mesmo tempo em que os carnívoros têm que conter os instintos deles ali de comer todo mundo, literalmente, os herbívoros acabam tendo que viver em constante estado de alerta ali com outros carnívoros, né? Então, tipo, a gente vai vendo ali os receios, os contratos sociais que eles têm ali, os preconceitos. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente vai vendo todo mundo ali julgando a relação dos dois, eles dois têm que se virar ali, porque o Legoshi tem que ficar se contendo, a Haru às vezes tem medo dele. Então, é uma história bem interessante. E uma curiosidade também é que a autora de Beasters, ela é extremamente reservada com a vida pessoal dela ali, com a vida pública, e sempre que ela vai aparecer publicamente, ela aparece usando uma máscara de galinha. Ah, como assim? É, pois é, uma máscara de galinha aí, mas também não é uma galinha qualquer, no caso, é uma galinha que é um personagem do próprio anime, que no caso é Legon. Então, é uma curiosidade que eu achei meio doida quando eu dei uma olhada a mais no anime. Já o quinto e último anime dessa lista é o anime Be The Beginning, que eu já fiz vídeo aqui no canal há um tempão atrás. Nele a gente vê ali que tem um serial killer chamado Killer Bee, que tá aterrorizando a nação de Cremona, que também já tá toda ferrada ali com crime, tipo Rio de Janeiro. E a gente acompanha ali a história do Coco, um investigador chamado Keith, né, que ele resolveu vários casos ali, e uma organização misteriosa nesse grande mundo tecnológico, pra descobrir o que que tá acontecendo, quem é esse serial killer. E ele é um anime de investigação, ao mesmo tempo que ele não é, então por isso eu não vou poder falar muita coisa, senão eu vou jogar spoiler. Mas algo que eu já posso adiantar pra vocês é que ele tem uma estética parecida, tem até referências ali a Death Note. Então se você curte Death Note, esse anime lendário aí, você provavelmente vai curtir ali as referências que Be The Beginning faz, e também o tom que ele apresenta, que é muito parecido com esse outro anime que eu citei. Então pode dar uma conferida aí, que Be The Beginning é um anime com duas temporadas, que com certeza vai chamar sua atenção. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não se esqueça por favor de se inscrever no canal, a gente tá com a nossa meta de 100 mil inscritos, e é muito importante o seu apoio. Então se inscreve aí, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!